Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade! Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Você ouviu a história dos três ratos cegos? Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam como correm Vejam como correm Correram atrás da mulher do fazendeiro Que cortou suas caudas com uma faca Você já viu algo assim na vida? Como os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme E cantaram uma canção E as caudas cresceram bem fortes e longas Ficaram todos felizes E viveram pra sempre Os três ratos cegos Que sorte engraçada Até a próxima Oi crianças Vocês querem ver o incrível mundo dos oceanos? Então venha com o Bob e o trem E não se esqueçam de trazer suas máscaras de respiração Vamos descer as ondas Há muitas atividades divertidas no mar Há muitas atividades divertidas no mar Há muitas atividades divertidas no mar Vamos ver quais são Dê uma olhada nas cavernas Em um passeio de cavalo marinho E por cima dos corais Com o Bob ao seu lado Pode também encontrar Uma pérola escondida Tantas coisas maravilhosas Pode encontrar Vejo os sobarões nadando em agos Os caranguejos mostrando os peitorais Veja as ceguias atrás de mim Bagunçada Veja as luas e as uvinhas Veja a medusa por aí nadando No maravilhoso mundo do mar E há tantas histórias divertidas Que a vida oceânica lhe pode contar Basta vir junto com eles E vão ouvir todas elas Nada com baleias Cantando contos poderosos Das cidades Os mares feitas de escamas douradas Onde os reis nadam com barbatanas Com as cerezas azuis E os trens viajam em trilhos flutuantes Vejo os sobarões nadando em agos Os caranguejos mostrando os peitorais Veja as ceguias atrás de mim Bagunçada Veja as luas e as lulinhas Veja a medusa por aí nadando No maravilhoso mundo do mar Essa foi uma aventura divertida e molhada Volte em breve Para ter muitas outras aventuras Com Bob e o Trem Oi, crianças Vocês conhecem o Homem-Bolo? Você conhece o Homem-Bolo 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 Você conhece o Homem-Bolo Que vive em Mouber e Lame Sim conhece o Homem-Bolo 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 Sim conhece o Homem-Bolo Que vive em Mouber e Lame Vamos conhecer o Homem-Bolo 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 Vamos conhecer o Homem-Bolo Que vive em Mouber e Lame Sim vamos conhecer o Homem-Bolo 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 Sim vamos conhecer o Homem-Bolo Que vive em Mouber e Lame O Homem-Bolo foi divertido Vamos voltar em breve E conhecer mais personagens Com o Bob e o Trem Crianças deixem-me contar-vos sobre o Velho Rei Cole O Velho Rei Cole era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu clarinete Pediu sua tigela E pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino E um violino para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Regolo e seus três violinistas O Velho Recolo era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu escudo Pediu sua espada E pediu seus três cavaleiros Cada um tinha a sua espada E uma espada para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Regolo e seus três cavaleiros O Velho Recolo era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu sua massa E pediu sua frigideira E pediu seus três cozinheiros Cada um tinha a sua receita E uma receita para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Regolo e seus três cozinheiros O Velho Recolo era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu sua capa E pediu sua coroa E pediu seus três cozinheiros Cada um tinha o seu vestido E um vestido para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Regolo e seus três cozinheiros Ei, crianças Isso é um dia tão lindo Vamos a uma volta Com todos os nossos amigos E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Através dos campos brilhantes Além das montanhas iremos nós E só um dia tão bonito Além do rio iremos nós Ouvindo a água correr Além do rio iremos nós E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós E só um dia tão bonito Além dos campos iremos nós Através das flores ondulantes Através das flores ondulantes Além dos campos iremos nós E só um dia tão bonito Pelo vale pelo rio iremos nós Ouvindo os passos Chimando pelo rio iremos nós E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito Através da floresta iremos nós Pelas sombras dessas águas Através da floresta iremos nós E só um dia tão bonito Em volta do lago iremos nós Olhando para os peixes Em volta do lago iremos nós E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve Com Bob e o trem Oi crianças Vamos fazer o riga-jig-jig Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-jig-jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-jig-jig Aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-jig-jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-jig-jig, aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Subimos no trem e bozinamos Bozinamos, bozinamos Subimos no trem e bozinamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga-jig-jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Riga-jig-jig, aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove, nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito, oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete, sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis, seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro, quatro Eram quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Três, três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram Então todos rolaram E um caiu Dois, dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um, um Era um na cama E o pequeno disse Boa noite Oi, crianças Vocês conhecem a família dos dedos? Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja Fuja, fuja Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja Fuja, fuja Fuja, fuja Obrigado, fuja, 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 fuja Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos, aqui estamos Como vai você, Ebu? Bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Oi, crianças, vamos aprender Sobre Yankee Doodle Yankee Doodle foi a cidade Montado em seu pônei Colocou uma pena em seu chapéu E o chamou de macaroni Yankee Doodle, siga em frente Yankee Doodle, vende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Meu pai e eu descemos o campo Junto com o capitão Gooding E então vimos bravos soldados Esperando ordens Yankee Doodle, siga em frente Yankee Doodle, vende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Então chegou o capitão Washington Montado em seu cavalo Deu ordens aos seus homens Que eram mais de um milhão Yankee Doodle, siga em frente Yankee Doodle, vende Com sua música e seu cavalo Conquista todas as moças Yankee Doodle é muito legal Até a próxima! Oi, crianças! Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês! Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Amo brincar com balões Pra voar no balão Balão bem grandão Voar com as nuvens Bem alto no céu Meu aniversário Meu aniversário Eu amo encher balões Convidar os meus amigos Pra comigo festejar Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espegue bem, espegue bem Espegue bem, espegue bem, espegue bem Espegue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Os banho vão te deixar limpo Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espegue bem, espegue bem, espegue bem Espegue bem, espegue bem, espegue bem Espegue bem, espegue bem Espegue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola! Até mais! Oi crianças, eu adoro andar pelos trilhos Mas às vezes eu gostaria de voar Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar no céu como uma mosca Vejo as nuvens lá em cima e os aviões Voando nas chuvas lindas e pélulas Correndo com os trens Vejo os morcegos seguindo gatos e as corujas Caçando e grandes foguetes voando para o espaço Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada Vamos dar uma olhada neles Cinco pequenos sapos sentarão num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Agora só tem quatro sapinhos Glug, glug Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Agora só tem três sapinhos Glug, glug Três pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Um salto para o lago Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Agora só tem dois sapinhos Glug, glug Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Onde está bem fresquinho Agora só tem um sapinho Glug, glug Um pequeno sapo sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Comendo deliciosos bichos Ele saltou para o lago Onde está bem fresquinho Agora não tem mais sapinhos Glug, glug Vamos conhecer o rato Hickory Dickory Com Bob e o trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Hickory Dickory Doc Bateram cinco horas Ele foi embora Hickory dickory dock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory dickory dock Oi crianças, como estão? Vocês já ouviram a minha canção Eu Vou Me Divertir? Vamos cantar juntos! Eu vejo um som brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu sou o maior Eu sou inigualável Me sinto tão bem Eu vou me divertir Quando essa música está tocando No chão eu vou dançar Agora estou no ritmo Então vamos lá cantar Eu vejo um som brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu amo essa música Não tem certo nem errado Isso me faz mover e dançar Então vamos todos cantar Eu vejo um som brilhante Começou o dia Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Ah, isso foi divertido Vamos nos divertir mais em breve Com Bob e o Trem Oi crianças Vou cantar uma canção Sobre a pequena Bo Peep Que perdeu suas ovelhas Pequena Bo Peep Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão Com as caudas abanando Pequena Bo Peep Adormeceu e sonhou Que as ouvia gritando Quando acordou Viu que era mentira Pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir Um monte Decidida Encontrá-las Conseguiu encontrar Mas ficou bem triste E deixaram as caudas Pra trás Aconteceu um dia Bo Peep se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas Juntinhas penduradas na árvore secando Ela suspirou Ela suspirou e limpou as lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou como uma pastora colar nas ovelhas as caudas Pequena Bo Peep Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão Com as caudas abanando Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não 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 Mamãe 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 Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe 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 Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um bolo? Não Pegue leite Coloque açúcar Coloca pra bater e Não 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 Pegue um pão E coloque geleia Coloque um queijo e Não Não Mãe Mamãe Mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mãe Mamãe Mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um bolo? Mãe 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 Me dá Me dá Me dá comer, comer, comer Gostoso, gostoso Você me faz acordar Me faz tomar banho Me faz ir pra escola Horas e horas Eu vou pra escola E num cabrigo Vou bem nas aulas E faço a tarefa Limpei o meu quarto Anotei o ABC Já guardei os brinquedos Como você me pediu Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um sorriso Posso comer um sorriso Posso comer um sorriso Posso comer um sorriso Posso comer espinafre? Oi crianças, vamos dar uma volta na fazenda do seu MacDonald Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha vacas ia ia ou Era mu pra cá e mu pra lá, mu mu aqui e mu mu ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha pocos ia ia ou Era mu pra lá e mu pra cá, porquinho aqui, porquinho ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda ele tinha patos ia ia ou Era mu pra lá e mu pra cá, mu pra cá e mu pra cá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda ele tinha cavalos ia ia ou Era cavalo pra cá e cavalo pra cá, cavalo pra lá e pra cá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha ovelhas ia ia ou Era ovelha pra cá e ovelha pra lá, ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha galinhas ia ia ou Era galinha pra cá e galinha pra lá, galinha pra cá e galinha pra lá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda ele tinha perus ia ia ou Era glu glu pra lá e glu glu pra cá Glu glu pra cima e pra baixo também Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Oi, crianças! Vamos cantar uma música para o bebezinho dormir! Nananeném, no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o tonco quebrar, o bebê vai cair Mas eu estarei aqui pra te acolher O bebê está deitado, quentinho e bem Mamãe está sentada, balançando a cadeira Pra frente e pra trás, com amor ela faz Seu bebê vai dormir, ouvindo sua voz Nananeném, não precisa temer Mamãe está aqui, ela cuida de ti Já pode dormir, em paz e feliz Nananeném, até o amanhecer Pronto, o bebê já está dormindo E você? Também! Boa noite! Suba e venha dar uma volta ao mundo! É um grande, grande mundo com maravilhas pra ver E nós vamos viajar sobre o mar Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Das selvas da África, as praias de Espanha As ilhas nos trópicos onde há tanta chuva Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Viva! Estamos viajando sobre as montanhas de neve dos Himalaias Vamos correr pelo Taj Mahal para ficar em forma Incline-se um pouco na torre inclinada A grande muralha da China faz um bom passeio Veja a estátua da liberdade que está lá fora Das pirâmides do Egito até o frio da Ucrânia Os vinhedos da França onde fazem champanhe Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Olhe para todos os peixes coloridos na grande barreira de corais Salte com os canguros para cima e para baixo Deixe os pinguins e o urso pular Suba os edifícios mais altos no Dubai Veja os tesouros e macho-picho lá de cima Das ilhas Galápagos, das falências mongóis Os castelos da Romênia com lendas arcanas Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos dar a volta ao mundo com Bob e o trem Você apreciou a volta ao mundo? Volte em breve para o outro passeio Vamos aprender a nos arrumar de manhã com Bob e o trem É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo, o cabelo, o cabelo Nós penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Vejam ele Ele é mesmo um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Porque ele é um bom companheiro Ninguém o pode negar Oi crianças, essa é a canção que eu canto quando estou longe e sozinho e um pouco com medo Eu vim para o mar e eu vim muito longe, atravessou o deserto, é tão estranho onde estamos Eu não vou parar, não irei descansar, no caminho continuo, lento ou rápido, alto ou baixo Nós vamos, nós vamos, nós vamos, como o trem nas trilhas, nós vamos, através da chuva, tempesta de neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Quando você se sente mal, lembre-se que hoje é apenas um momento fugaz no tempo O amanhã voltará uma vez mais, com um novo brilho Está escuro no momento, mas haverá luz em breve Eu vou continuar cantando essa melodia Eu não vou parar, não irei descansar Sempre a caminhável, a tempestade vou soprar Nós vamos, nós vamos, nós vamos, como o trem nas trilhas, nós vamos, através da chuva, tempesta de neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Porque sentimos medo Por causa do desconhecido Mas lembrem-se, o que não sabemos hoje Será familiar pra nós amanhã Eu posso tudo ver, sentir o vento no meu rosto Há coisas pra desfrutar, o medo é uma desgraça Não deixo esse medo, ser uma cruz pra carregar Eu vou sorrir, porque amanhã eu vou saber Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas, nós vamos Através da chuva, tempesta de neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Nunca deixe o medo do desconhecido deixá-los embaixo Basta lembrar o que o Bob e o trem lhes ensinou Oi crianças, deixe-me cantar-vos a canção sobre a ponte de Londres A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Com sua comadeira e argila, madeira e argila, madeira e argila Com sua comadeira e argila, minha linda senhora Madeira e argila irão sair, irão sair, irão sair Madeira e argila irão sair, minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa, tijolos e argamassa, tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa, minha linda senhora Tijolos e argamassa não vão ficar, não vão ficar, não vão ficar Tijolos e argamassa não vão ficar, minha linda senhora Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa com ferro e aço, minha linda senhora O ferro e aço dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão O ferro e aço dobrarão e curvarão, minha linda senhora Construa com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa com prata e ouro, minha linda senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Oi crianças, querem conhecer a menina Polly, a sua boneca, com o Bob e o trem? Menina Polly tinha uma boneca que estava doente Então ligou para o médico vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly, põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei Menina Polly deu amor e carinho a sua boneca Atapou com uma coberta e desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor e sorriu quando viu tudo Posso ver que sua doll está perfeitamente boa Posso ver que sua doll está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Polly ama tanto a sua boneca Oi crianças, vamos conhecer alguns veículos de transporte hoje Toque o sino, alguém não está bem Chame a ambulância Toque o sino, alguém não está bem Nossa ambulância A ambulância pode salvar A ambulância vai te ajudar A ambulância é rápida Uau, uau, uau Celeiro está pegando fogo Vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas Lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros Pode apagar chamas Ele vem pra resgatar E faz uau, uau Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Olhe pro alto lá no céu É um grande avião Um avião pode voar tão alto lá no céu Levando pessoas ele vem Zum, zum, zum Pra cima e pra baixo e ao redor Lá vem o trem Com passageiros ele cruza campos e cidades O trem é grande Pode levar você pra qualquer cidade Dá até pra dormir lá dentro Tchu, tchu, tchu Pelos mares e amando a brisa O navio de cruzeiro navega Através das ondas por dias e dias O navio navega O navio pode cruzar os oceanos inteiros Pra passear ou trabalhar Splish, flash, flash Olha na rua ali está O ônibus escolar Todos os dias nós vamos pra escola De ônibus escolar Temos amigos no ônibus E vamos para a escola Depois nos deixa em casa Brum, brum, brum Brum, 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 brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum Brum, brum 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 Obrigado.